Olá, neste vídeo apresentaremos como consultar os históricos de alterações do módulo Motor Contábil. Acesse Motor Contábil, item Consultas e Aplicação Histórico de Alterações. Selecione a aplicação no qual deseja visualizar as alterações realizadas. Pode ser as aplicações Associação de Histórico, Configurações Gerais, Configuração Contábil Financeira, Modelo Contábil ou Relacionamento entre Empresas. Como exemplo, eu vou selecionar a aplicação Modelo Contábil. Em Situação, selecione a situação no qual deseja visualizar das ações realizadas, se foi uma inclusão, uma alteração ou uma exclusão. Ou deixe em branco caso deseje visualizar todas. Em Data Inicial e Final, você pode selecionar um período no qual deseja visualizar as alterações. Por exemplo, se eu quiser verificar as alterações do dia anterior, eu posso selecionar a data e também utilizar para filtro. Neste exemplo, eu só vou selecionar a aplicação e ela me listará todos os períodos e todas as situações ocorridas. Então, ele listará a data e a hora da ocorrência, a aplicação no qual aconteceu, no caso, a que eu selecionei, mas se nós não tivéssemos selecionados nenhuma, elas listariam todas. A situação, inclusão e alteração, são as que aparecem aqui em tela. O histórico, ou seja, a ação que aconteceu nessa aplicação. Se clicar aqui em três pontos, vocês podem visualizar o texto completo, né? Então, foi feita uma inclusão no modelo contábil e é listado todos os detalhes necessários aí para a consulta. E o usuário que realizou essa ação. Aqui embaixo é possível navegar entre as páginas, então se houver muitas informações, você poderá navegar aqui para descobrir o que aconteceu de alterações nessa aplicação. E assim, garantir aí a compliance das informações. Obrigada a todos e até o próximo vídeo!